Oi Vanessa, parabéns que tiverem se sair da 40 anos logo pra gente se conhecer com uma pizza, isso aí é isso aí, muitas felicidades e a gente provavelmente deixou um bolo aí pra você, tá? a gente gosta muito de você Vanessa, felicidade, sucesso, Deus te abençoe sua caminhada seja repleta de realizações cercada de pessoas que você ama e é isso, felicidades minha querida tudo que se realize de uma forma assim que você nem perceba e nem entenda de quão grande e quão precioso vai ser cada dia, cada conquista sucesso, 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 sucesso você ó uma fofa Oi Vanessa, tudo bom? meu nome é Luísa, a gente não se conhece pessoalmente mas eu queria passar aqui pra desejar um feliz aniversário muita saúde, paz que Deus te abençoe sempre e que você aproveite bastante o tempo que você vai passar aqui com a gente eu sei que você já tá de quarentena mas quando você sair a gente vai se trombar então é isso feliz aniversário, viu? beijão Feliz aniversário que Deus possa sempre te abençoar que hoje possa ser um dia muito especial pra você é... um abraço muito grande e é isso amo muito você estou com saudades espero vê-lo em breve e aproveite o seu dia parabéns pra você parabéns pra você não passe muito frio aí no Moscou muita sorte nessa sua nova etapa parabéns muitos anos de vida que Deus sempre te abençoe uma boa... e volta pronto menina felicidades saudades oi Vanessa, tudo bem? Paulo aqui do curso quero te desejar feliz aniversário que você possa ter um ano incrível um período incrível aí na Rússia muito obrigado por ser uma inspiração pra tantos jovens, né? você é uma pessoa determinada tem objetivos e vai atrás deles é... tudo de bom e até daqui a alguns meses oi Vanessa, tudo bom? parabéns pra você não tinha como a gente deixar passar em breve essa data brigadão por tudo que você fez por mim lá em São Paulo e mesmo que a gente não nos conheça há muito tempo eu já senti que você é uma pessoa muito boa eu tenho uma alma muito pura e muito bonita tá bom? beijão, fica com Deus e parabéns